Música Que alguém tenha sentido tudo que eu senti Que alguém tenha sofrido como eu sofri Que alguém tenha passado tudo que eu passei Que alguém tenha chorado como eu chorei Que alguém tenha sentido tudo que eu senti Que alguém tenha sofrido como eu sofri Que alguém tenha passado tudo que eu passei Que alguém tenha chorado como eu chorei Não acredito, não acredito, não há duas formas de igual Não acredito, não acredito que alguém tenha sofrido e amado mais Que alguém tenha sentido tudo que eu senti Que alguém tenha sofrido como eu sofrido Que alguém tenha passado tudo que eu senti Que alguém tenha chorado como eu sofrido Não acredito, não acredito, não há duas formas de igual Não acredito, não acredito que alguém tenha sofrido e amado mais Não acredito, não acredito, não há duas formas de igual Não acredito, não acredito que alguém tenha sofrido e amado mais Que alguém tenha sentido tudo que eu senti Que alguém tenha sofrido como eu sofrido Que alguém tenha sofrido e amado mais Que alguém tenha sofrido como eu sofrido Não acredito, não acredito, não acredito que alguém tenha sofrido e amado mais